Amor e alegria no teu coração, que é pro nosso Rei, o nosso Salvador e Criador Jesus. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome do Senhor, amém? Olha, algo grandioso vai acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus. Se você propôs no seu coração de buscar a santidade, de renunciar o teu eu, crucificar mesmo a tua carne em Cristo Jesus, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário, amém? E você precisa entender o preço que Jesus pagou por ti. Assim como também precisa entender o preço que Jesus pagou por mim, para que possamos entender o plano perfeito que Ele tem para nossas vidas, amém? Pode ter certeza que a unção de Deus vai ser derramada neste lugar. Deus já está movendo os corações neste momento para que o tratamento aconteça em nome de Jesus, amém? Cumprimento essa pessoa que está ao seu lado, desejo um ótimo culto em nome de Jesus. Fale pra ele, meu irmão, vai ser dia de bênção na sua vida em nome do Senhor. Aleluia, você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Vamos aplaudir mais forte, bem forte o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Criador. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Queremos ser santos como Tu, Senhor. Aleluia. Quero ouvir Sua voz. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó rei dos reis. Porque eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó rei dos reis, porque eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Segura as suas palmas lá em cima, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo em Deus, meu irmão. Jesus, meu prazer é trazer vida e dar morte. Adore ao Senhor, fundo do seu coração, Espírito. Tem que ser sincero. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver Pra Te adorar, ó Rei dos reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Dos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa, na casa de Deus Onde flui o amor Pra Te adorar, ó Rei dos reis Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Dos atos do Senhor Meu prazer é viver Da casa de Deus Quero ver a sua adoração, o fundo do seu coração, só a Tua voz Pra Te adorar, ó Rei dos reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor, ó Rei dos reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Aleluia Aleluia Glória a Deus